Agora fará uso da palavra o Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, Professor Matheus. Companheiros, eu queria pedir a compreensão de vocês pelo seguinte. Quando eu vou no Estado, eu faço questão de convidar as autoridades do Estado para participar dos eventos. Afinal de contas, vocês me elegeram o Presidente da República para mostrar civilidade nesse país. O Vice-Governador não está aqui só porque ele quer, ele está aqui porque nós o convidamos. Então, como nós, pernambucanos e mineiros, somos muito gentis, a gente tem que respeitar quem vem na nossa casa. Por isso, pode falar, Governador. Presidente Lula, muito obrigado mais uma vez por estar em Minas Gerais. Nós recebemos o senhor aqui com muita alegria, presidente, especialmente numa oportunidade como essa de ontem e hoje, em que o senhor vem fazer anúncios para o Estado, anúncios importantes. Eu acho que muito antes de qualquer divergência política ou partidária ou ideológica, o importante é colocar Minas Gerais à frente em todos os temas. E o senhor, quando vem e faz os anúncios que fez ontem, mostra que está fazendo isso. Quando hoje complementa com anúncios importantes, como os que foram apresentados aqui, reforça essa posição. Nós temos ainda, presidente, muito a construir em conjunto. A negociação da dívida de Minas, sobre sua liderança e liderança de Rodrigo Pacheco. A discussão sobre a renegociação de Mariana, com o envolvimento de vários dos seus ministros, inclusive o ministro Alexandre da Silveira. E eu sei que, da mesma forma como nós aqui contamos com o apoio da nossa Assembleia, o senhor conta com o apoio do Congresso Nacional para poder continuar caminhando com os projetos que são importantes para o Brasil.